Ela joga e não pare, joga a bunda e não pare, joga a bunda e não pare Toda trabalhada na beleza, rara, sorriso cativante, ela embaça a dança Não ela deixa as inimiga putaça, meu Deus, olha o tamanho dessa bar Ela joga e não pare, joga a bunda e não pare, joga a bunda e não pare Toda tatuada, me ganhou de loja, olha essa parada Não depende de homem pra nada, gosta de beber, de curtir Ela é boa, louca, não pega nada, ela joga e não pare, joga a bunda e não pare, joga a bunda e não pare Dotecabana, Tua Tua Vipo, Cristi Alambotti deixou ela chique Desce rebolando, traz mais um combo de whisky, é hoje que eu levo ela pra subir Ela joga e não pare, joga a bunda e não pare, joga a bunda e não pare Joga, joga a bunda e não pare, não pare, 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 joga, joga a bunda e não pare Ela joga e não pare, joga a bunda e não pare Joga a bunda e não pare, toda trabalhada na beleza, rara, sorriso cativante Ela embaça a dança, não ela deixa as inimiga putaça, meu Deus, olha o tamanho dessa barra Ela joga e não pare, joga a bunda e não pare, joga a bunda e não pare Toda tatuada, me ganhou de loja, olha essa parada, não depende de homem pra nada Gosta de beber, de curtir, ela é boa, louca, não pega na tela, joga e não pare Joga a bunda e não pare, joga a bunda e não pare Dotecabana, Tua Tua Vipo, Cristi Alambotti deixou ela chique Desce rebolando, traz mais um combo de whisky, é hoje que eu levo ela pra subir Ela joga e não pare, joga a bunda e não pare, joga a bunda e não pare Joga a bunda e não pare, não pare, 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 pare Joga a bunda e não pare Sou mais um DJ Vini, tá? Ela joga e não pare, joga a bunda e não pare, joga a bunda e não pare Tchau Tchau